A luta agora da categoria 64 quilos do corner azul teve que representa a ninja de João A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 64 quilos do chão A luta agora da categoria 65 quilos do chão ... ... ... ... ... 1, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8. E aí, eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando. E aí, eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando. E aí, eu tô pegando, 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 eu tô pegando. E aí, eu tô pegando, 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 eu tô pegando. E aí, eu tô pegando, 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 eu tô pegando. E aí, eu tô pegando, 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 eu tô pegando.